Voltando nessa experiência internacional, você passou Estados Unidos, você tem uma formação, eu achei engraçado isso aqui, que eu acabei de ler no teu currículo, você tem formação em engenharia industrial. Não, eu comecei, eu comecei a ULB, engenharia industrial, e aí logo eu passei, logo eu passei na faculdade, lembro de ter feito as coisas caloradas, etc, e aí eu tive que dizer tchau pra todo mundo, gente, desculpa, não vou cursar mais, eles, como assim? Eu não cursei. Mas qual estilo de vida você achou, assim, mais, que te chamou mais atenção? Você, qual é a sua mudança pros Estados Unidos, a sua vivência aqui no Brasil, ou viver na sociedade alemã, europeia? Como é que é? Ai, eu acho que os Estados Unidos, assim, foi mais de boa, porque lá tem mais gente latina, né? Você fez muito amigo lá? Fiz muito amigo, ainda tenho muitos amigos do coração. Que legal. E aqui na Alemanha, essa é a parte mais difícil, é uma cultura bem diferente, é difícil fazer amigos, é um clima, assim, muito frio. Los Angeles era maravilhoso, fazia no mínimo, assim, tipo, 20 graus. Aqui faz, sei lá, tipo, menos 20, né? Não, não faz menos 20, mas, assim, fica muito frio. E, é, eu acho que, assim, é uma cultura muito diferente, assim, o business é completamente diferente, né? O business do gaming, assim, lá nos Estados Unidos é bem mais relax, assim, né? É mais na camaradagem, e eu, sendo brasileira, curto muito isso. Aqui na Alemanha, o pessoal é mais sério, me dá essa impressão, sabe? Então, teve essa diferença que, pra mim, apesar de eu já ter estado quase oito anos nos Estados Unidos, foi um choque bem grande. Fora que, quando eu me mudei, teve a pandemia, né? Então, foi bem difícil. Obrigada. 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 Obrigada.